A chance dessa não cai no colo todo dia, então quando ela vem o jeito é agarrá-la de todas as formas. É o caso do zagueiro Wilson, que com a saída de Iago por doping e Balbuena, que está com a seleção paraguaia, ganhou a chance que tanto esperava. Mais uma vez chegou a oportunidade de mostrar o meu potencial, mostrar o meu trabalho, com muita vontade, muita determinação para a gente encontrar o caminho da vitória. Wilson não atua com a camisa do Corinthians desde o último jogo contra o Cobressal, ainda pela Copa Libertadores da América. A exato problema de entrosamento, Wilson não vai ter. Já jogou com Felipe e convive diariamente com o zagueiro. Ambos serão titulares contra a Ponte Preta nesta quinta-feira pela manhã, em Itaquera. Eu já tenho cinco meses aqui no clube, é um tempo bom para a gente conhecer bem o companheiro, ter confiança do grupo. E a gente vem trabalhando junto, a gente conversa muito, a gente tem uma relação muito boa dentro do clube, a gente conversa bastante. E eu acho que não vai ser problema, o Felipe é um grande jogador, um grande zagueiro, fala o tempo todo ali atrás. Eu acho que isso é importante para a gente ter essa comunicação, para a gente não ter problema no jogo. Os problemas do técnico Tite na defesa, que antes era incontestável, podem aumentar neste campeonato brasileiro. Fagner é cotado para assumir a vaga de Daniel Alves, que está lesionado e faz tratamento intensivo antes de se apresentar na seleção brasileira, que vai disputar a Copa América Centenário. Ruim para o Corinthians, bom para o lateral. Primeiro a gente fica feliz pela oportunidade, a gente sabe que o sonho de todo jogador é conquistar a seleção. E o Fagner tem provado que tem toda a capacidade de ir para a seleção. E, sem dúvida, acho que é uma motivação maior para ele, poder ter entrado na primeira lista da seleção e agora ter essa oportunidade de ser convocado no lugar do Daniel. Acho que isso é mais uma motivação para ele estar entrando a cada dia dentro do campo ali, procurar dar o melhor dele. E a gente está ajudando ele também, que isso é muito importante.